Vocês já viram o comercial da Fernanda Montenegro falando da Arno e o da Regina Duarte? Ah, então esqueçam, porque este aqui é melhor. É melhor porque deixa mais claro que a Arno tem um nome de respeito, é super competente e tem muitos talentos. Assim como eu, a Arno é o máximo em tudo que faz. Perdão, Fernanda, desculpe, Regina, mas vocês duas falaram que a Arno tem dois anos de garantia? Falaram? Não me lembro de ter ouvido, sabe? Arno, com a garantia de ser Arno.